Pega o covarde Pega o covarde que tava roubando na comunidade Lutou por justiça na comunidade A favela colou e cobrou de verdade Pega o covarde, vambora Pega o covarde que tava roubando na comunidade Pega o covarde, pega o covarde Vou mandar cinco fraldes pra você Ah, ah, o Lenhar vai te pegar Ele vai quebrar você Não tente fugir Foi tu que mostrou Você vai tomando Ele tava roubando na comunidade A favela colou e cobrou de verdade Pega o covarde, pega o covarde Pega o covarde que tava roubando na comunidade Pega o covarde, pega o covarde Pega o covarde que tava roubando na comunidade Gilberto Vasconcelos Salve salve minhas comunidades Favela do Frio, Leningrado, Vilagem Prata, Bela Vista Câmara Castudo, Boa Esperança, Jagatá e Baixa da Coruja O Linha vai te pegar, ele vai quebrar você Não tente fugir, foi tu que mostrou Você vai tomando, ele tava roubando na comunidade A favela colou e covou, tira o pé do chão E a favela pega o covarde, faz Pega o covarde que tava roubando na comunidade Pega o covarde, pega o covarde Pega o covarde que tava roubando na comunidade É Minho, Félio e Quês A voz das favelas tá presente, vai O certo é o certo, o errado é cobrado Salve salve toda rapaziada do Jardim Ola Rabo da Gata, Vale Dourado Norte é Lângua, Baixada do Pão de Sara Bairro Nordeste, D13 Planalto, Mereto Morada Nova, Favela do Detran Rua do Motor, Rio Doce Rocas, Cidade de Deus Boa Esperança, Nova Descoberta Pé do Morro de Felipe Camarão Guarita, Baixa do Cão Rua da Lama, Baixada Fluminense Felipe Camarão África, Jardim Progresso Cidade Praia, Novo Horizonte Sarney, Alto da Colina Rua Talaia de Mãe Luíza Guanabara, Caixa d'água E Japão É a Favela do Sando Essa música vai pra todos aqueles que vacilaram no passado Nessa vida tudo é aprendizado A lei do homem é falha, mas a de Deus não falha Por isso só ele pode nos julgar Aqui estou Enjaulado e humilhado Mas eu sei que errei E já estou aqui pagando caro Mas eu sei que vou mudar Com fé em Deus vou me regenerar Fazer meus corres e voltar a trabalhar E minha família eu vou ajudar Mas tudo isso vai passar Vou dar um abraço na minha coroa E vou desejar bom dia Da melhor forma Minha rainha E vou desejar bom dia Da melhor forma Minha rainha A lili Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Lili vai cantar, é, 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 é. Tô de tornozeleira e não consigo emprego A provisória também tá me prendendo Prefiro tá aqui fora do que tá lá dentro É mãe chorando, filho gemendo A Lili, a Lili Vai cantar, vai cantar E a Lili, a Lili Vai cantar, vai cantar Lili vai cantar, é Lili vai cantar, é Sistema fraco e inoperante, até quando isso vai durar? Porque os ricos inventam até lei, agora é o tal do estupro ocuposo Enquanto o pobre que roubou uma lata de leite nenhum pra alimentar o filho de fome Tá preso durante anos, mas a favela vai descer Aqui estou, enjolado e humilhado Mas eu sei que errei e já estou aqui pagando caro Mas eu sei que vou mudar, com fé em Deus vou me regenerar Fazer meus corre e voltar a trabalhar E minha família eu vou ajudar Mas tudo isso vai passar Vou dar um abraço na minha coroa E vou desejar bom dia Da melhor forma Minha rainha E vou desejar bom dia Da melhor forma Minha rainha Vambora! Tô de tornozeleira e não consigo emprego A provisória A provisória também tá me prendendo Melhor que fora do que tá preso lá dentro É mãe chorando Filho gemendo Oh, 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 oh Nos tomos da vida, a gente sabe quem é de verdade Porque o certo é o certo e o errado é cobrado A verdade prevalece Na dificuldade sempre pense em Deus E nunca abandone a sua mãe, que é a sua rainha Ela estará com você sempre nas piores dificuldades Salve, salve meu mano, Jeff Quintela Composições Tamo junto meu mano Prazer, sou Hermínio Félix, a voz das comunidades Muitos me julgam porque eu vim da quebrada Dizem que o favelado não pode usar perna e gravata Mas a favela tá forte e juntos vamos vencer essa batalha É doze, três, dois, um, em todas as quebradas Representa as favelas e as comunidades O vereador que vai mudar a cidade E que tu vai votar? Vou votar Hermínio Félix E que tu vai votar? Vou votar Hermínio Félix É doze, três, dois, um Doze, três, dois, um É doze, três, dois, um A favela vai votar É doze, três, dois, um Doze, três, dois, um É doze, três, dois, um A favela vai votar Doze, três, dois, um Doze, três, dois, um E vamo votar, pra favela ganhar 12-3-2-1, 12-3-2-1 E vamo votar, pra favela ganhar É 12-3-2-1, 12-3-2-1, é 12-3-2-1 A favela vai votar, é 12-3-2-1, 12-3-2-1, é 12-3-2-1 A favela vai votar, e joga a mão pra cima e faz aí o V da vitória Faz o V da vitória, oi! Faz o V da vitória, faz o V da vitória E vamo fazer nossa história, oi! Faz o V da vitória, faz o V da vitória Representa as favelas e as comunidades, o vereador que vai mudar a cidade E que tu vai votar? Vou votar em mim, e o vale que? É 12-3-2-1, 12-3-2-1, é 12-3-2-1, a favela vai votar É 12-3-2-1, 12-3-2-1, é 12-3-2-1, a favela vai votar No dia 15 de novembro não esqueça, é 12-3-2-1 na cabeça Hermínio Félix vencendo com a favela, a favela tão com fome gerado E juntos vamos fazer a nossa história Faz o V da vitória, faz o V da vitória, faz o V da vitória, aê! Eu me chamo Hermínio Félix, eu sou representante de todas as quebradas do RN Eu represento o povo menos favorecido da sociedade Que sai de manhã pra trabalhar, pra buscar o seu pão Com dignidade, recebe desaforo do patrão E é julgado como ladrão só por morar na favela A comunidade já está cansada Dessa coja de terno e gravata que faz acontecer Rouba anos e anos e faz o meu povo adoecer E na hora do voto sabe logo aparecer Eu fico em casa assistindo da TV É tanta violência e o povo sem ter o que comer É bala perdida que passa levando, rasgando tudo É criança inocente nascendo e morrendo nesse mundo O mundo que eu e você já sabe qual é O mundo que eu e você já sabe qual é A favela unida jamais será vencida Só basta acreditar Para esse mundo mudar A favela unida jamais será vencida Só basta nos querer e a favela vai vencer A favela unida jamais será vencida Só basta nos querer e a favela vai vencer Sabe, sabe, batulha e mence quebrada Jardimola, Baixa da Coruja, Jagatá, Boa Esperança, Bela Vista, Leningrado, B13, Mereto, Favela do Detran, Rua do Motor, Rocas, Rio Doce A comunidade já está cansada Dessa coxa de terno e gravata que faz acontecer Rouba anos e anos e faz o meu povo adoecer E na hora do voto sabe logo aparecer Eu fico em casa assistindo da TV É tanta violência e o povo sem ter o que comer É bala perdida que passa levando, rasgando tudo É criança inocente nascendo e morrendo nesse mundo O mundo que eu e você já sabe qual é O mundo que eu e você já sabe qual é A favela unida jamais será vencida Só basta acreditar para esse mundo mudar A favela unida jamais será vencida Só basta nós querer e a favela vai vencer A favela unida jamais será vencida Só basta acreditar para esse mundo mudar A favela unida jamais será vencida Só basta acreditar para esse mundo mudar E a favela vai vencer Salve, salve meu mano, fim e santa fé Obrigado meu mano É um por todos e todos pelo certo Um salve, salve a todas minhas comunidades Que tá com o Erwinio Férez Mãe Luísa, Passo da Pátria Sardem, Alto da Torre Baixa da Coruja Todas as quebradas que fecha com famigerado Surra de paredão A classe sua automotiva também paga impostos E trabalha com dignidade Só queremos um espaço pro nosso trabalho Não nasci em berço de ouro A quebrada corre no couro Bate forte a ideia um estouro Tô fechado e colado com fogo Que maldade, que perversidade A provar um APL que tira do povo a felicidade Que maldade, que perversidade Mas o som automotivo também é trabalho Que maldade, que maldade, que maldade Tô preocupado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Seu deputado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Tô preocupado Não dá para comprar viado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Seu deputado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Um salve salve a todos os paredões do RN E não vamos baixar nossa cabeça Vamos lutar porque juntos somos mais fortes Queremos o nosso espaço para o nosso trabalho Não nasci de berço de ouro A quebrada corre no couro Bate forte a ideia um estouro Tô fechado e colado com fogo Que maldade Que perversidade Aprovar um APL Que tira do povo a felicidade Que maldade Que perversidade Mas o som automotivo Também é trabalho de honestidade Tô preocupado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Seu deputado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Seu deputado Não dá para comprar viado O sustento vem do paredão Vou viver de que então? Um salve salve Um salve salve a todos os paredões do RN Um salve salve a todos os irmãos das quebradas de Natal que se foram para a violência desse país Aqui quem fala é o quebrado? E agora, a quebrada tem irmão, maçambi tem a mãe que chora Que infelizmente viu seu filho indo embora Pois sabia que isso tudo era ilegal A tristeza reina na favela e a mídia dizendo que é normal Um absurdo, depois das dez, quem está na rua é vagabundo Que eu fique esperto, meu parceiro e não me iludo Tem que ter muito sangue no olho pra viver nesse mundo Amigos se foram, tristeza no ar A justiça está sempre na falha e a impunidade só de blá 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 Amigos se foram, tristeza no ar A justiça está sempre na falha e a impunidade só de blá 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 E é irmão matando irmão, olha o corpo no chão E é irmão matando irmão, olha o corpo no chão, no chão, no chão Um salve salve a todos irmão, que não estão aqui, mas estão no braço de Deus Eterno WB, Maquinista, Jardim Progresso, Eterno Nabuco, Sarney, Eterno Visurão, Boa Esperança Eterno Giovanni, Gabriel, Guarapes e todos aqueles que não estão presentes, mas deixaram seu legado E agora, a quebrada tem irmão, uma sambeta e a mãe que chora Que felizmente viu seu filho indo embora Pois sabia que isso tudo era ilegal A tristeza reina na favela e a mídia dizendo que é normal Um absurdo Depois das dez, quem está na rua é vagabundo Que eu fique espleto, meu parceiro e não me iludo Tem que ter muito sangue no olho Pra viver nesse mundo Amigos, se foram Tristeza no ar A justiça está sempre na faia E a impunidade só de blá 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 E a impunidade só de blá 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 E é irmão matando irmão Blá 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 Olha o corpo no chão Vambora no balaço E é irmão matando irmão Olha o corpo no chão No chão No chão Mais uma do meu irmão Santa fé Obrigado pelo presente, meu irmão Deixa um salve, salve a todas as famílias Que perderam seus anos queridos Devido à violência E botar a cabeça no lugar Porque a gente sabe Que aqueles que nos julgaram Amanhã podem ser julgados Pela lei de Deus Não passa nada Muitos me julgam Sem ao menos conhecer um pouco da minha história Mas nessa caminhada Ninguém é melhor que ninguém Eu sou representante sim De todas as favelas De todas as comunidades E não vou baixar minha cabeça pra ninguém Porque o certo é o certo E o errado é cobrado Por que me julgam Por que me discriminam Eu só queria entender Eu só queria entender Por que me julgam Por que me discriminam Eu só queria entender Eu só queria entender Eu não tenho culpa de ver do gueto Eu não tenho culpa de ser da favela Não tenho culpa de ser desse jeito Respeto as quebradas, becos e fiela Não tenho culpa de ver do gueto Eu não tenho culpa de ser da favela, não tenho culpa de ser desse jeito Respeito as quebra dos becos e viela Sou irmão, eu sou irmão Acorde com jeito, pergunte primeiro, não me julgue não doutor Sou irmão, eu sou irmão Somos todos iguais perante a lei, abre a cabeça meu rei Eu sou irmão Eu sou irmão, eu sou irmão Somos todos iguais perante a lei, abre a cabeça meu rei É Rinho Félix, mas um favelado no topo Um salve salve a todas minhas comunidades do RN Por que me julgam? Por que me discriminam? Eu só queria entender Eu só queria entender Por que me julgam? Por que me discriminam? Eu só queria entender Eu só queria entender Eu não tenho culpa de vir do gueto, eu não tenho culpa de ser da favela Não tenho culpa de ser desse jeito Respeito as quebra dos becos e viela Sou irmão, eu sou irmão Acorde com jeito, pergunte primeiro, não me julgue não doutor Sou irmão, eu sou irmão Somos todos iguais perante a lei, abre a cabeça meu rei Composição do meu irmão, santa fé na voz, virado pro presente meu irmão Eles tentam nos oprimir, eles tentam nos sufocar Mas a favela é tipo formigueiro É um por todos e todos pelo certo O favelado tem direito de sonhar O favelado tem direito de realizar Porque todos nós somos iguais Independente da cor E sempre haverá um de nós no topo Música de verdade Nunca será esquecida pela comunidade O meu armamento nessa guerra que nos consome É o meu microfone Quando a favela acordar E o morro todo descer Todo esse povo que eu amo Vai despertar E vamos vencer Quando a favela acordar E o morro todo descer Quem é de verdade conhece mentira E os corruptos vai se fuder Hermínio Félix Vambora! Quando a favela acordar Quando a favela acordar E o morro todo descer Todo esse povo que eu amo Vai despertar E vamos vencer Quando a favela acordar E o morro todo descer Quem é de verdade conhece mentira E os corruptos vai se fuder Se a favela não trabalha Não vai ter o que comer Pandemia não mata você De fome você vai morrer Já estou desesperado A procura de um rapaz Mas qual o vulgo dele É um tal de 600 reais Quando a favela acordar E o morro todo descer Todo esse povo que eu amo Vai despertar E vamos vencer Quando a favela acordar E o morro todo descer Quem é de verdade conhece mentira E os corruptos vai se fuder Quando nós raciocinar E aprender a reivindicar Todos esses panelaços Aos poucos vão calar E quem ficou desempregado Quem já tava pagando os fiados Mão na cabeça caralho Volte pra casa e fique calado Quando a favela acordar E o morro todo descer Todo esse povo que eu amo Vai despertar E vamos vencer Quando a favela acordar E o morro todo descer Quem é de verdade conhece mentira E os corruptos vão se fuder Na saúde lá no gueto A miséria já estava crítica E agora o vírus mata uns E eu tô brigando por política Mas sou passageiro Dentro do trem bala E tenho fé em Deus Porque aqui não passa nada Quando a favela acordar E o morro todo descer Todo esse povo que eu amo Vai despertar E vamos vencer Quando a favela acordar E o morro todo vencer Quem é de verdade conhece mentira E os corruptos vão se fuder Hermínio Félio Crê O sistema corrompe aquele que não é de verdade O povo pergunta Hermínio, quando isso vai passar? Eu falo irmão, isso nunca vai passar Se nós não acordar Muitos não gostam de mim Porque eu falo a verdade Mas sempre lutarei pela igualdade Pela comunidade E vou morrer como homem E jamais como um covarde Um alô pra todas as comunidades Que tá fechada com famigerado Tamo junto, hein? Um alô pro Pátio da Pátria Felipe Camarão José Sarney Pajussara Alto da Torre Dom Pedro Japão Golandim Igapó Morro de Mãe Luísa Jardim Progresso Guarita África Vale Dourado Parque das Dunas Jagatá Pantanal Planalto Guarapes Brasília Teimosa Rocas Bom Pastor Jardim Lola Nova Natal Cidade Nova Vila de Ponta Negra Tudo fechadão com famigerado Surra De Paredão Muitos aí me odeiam Porque eu canto pra favela Mas eu não sou covarde Eu mato e morro por ela É menino, velho e cresce Olho, viu? Boca, pio Olho, viu? Boca, pio Pátria amada, Brasil Um salve, salve pra todas as comunidades que fecham com certo Eu sou Hermenio Félix, a voz das comunidades E todo mundo sabe que a favela é um por todos e todos pelo certo A cada dia que passa O crime vai aumentando É filho matando pai e mãe Criança chorando De fome De fome Tenho pena dos meus filhos que no futuro crescerão Nesse país sem saúde, segurança, educação Um país sem leis, sem regras Onde o rico faz o que quer Pregói sendo preso, depois sendo solto Depois de ter matado uma bela mulher É assim que tem que ser Tem que ser forte pra vencer Nesse mundo de cão de corrupção Onde o voto deixou de valer E é assim que tem que ser Tem que ser forte pra vencer Nesse mundo de cão de corrupção Onde o voto deixou de valer Olho, viu? Boca, pio Olho, viu? Boca, pio Pátria amada, Brasil Olho, viu? Boca, pio E olho, viu? Boca, pio Pátria amada, Brasil Olho, viu? Boca, pio E olho, viu? Boca, pio Pátria amada, Brasil Olho, viu? Boca, pio E olho, viu? Boca, pio Pátria amada, Brasil Sobe, sobe pra toda a minha comunidade, Felipe Camarão, Rocas, Mãe Luísa, toda rapaziada em Jardim Progresso, Vale Dourado, Redinha, Xagatá, África, Guarida e Japão A cada dia que passa, o crime tá aumentando, é filho matando pai e mãe, criança chorando de fome, de fome Tenho pena dos meus filhos, que no futuro crescerão, nesse país sem saúde, segurança, educação Um país sem lei, sem regras, onde o rico faz o que quer, playboy sendo preso, depois sendo solto, depois ter matado uma bela mulher É assim que tem que ser, tem que ser forte pra vencer, nesse mundo de cão de corrupção, onde o voto deixou de valer E é assim que tem que ser, tem que ser forte pra vencer, nesse mundo de cão de corrupção, onde o voto deixou de valer Olho viu, boca piu, olho viu, boca piu, patrama da Brasil Olho viu, boca piu, e olho viu, boca piu Patrama da Brasil Patrama da Brasil O jeitinho brasileiro, eu tomo nada cá, mas com a favela sabe qual é É o certo pelo certo, e o errado é cobrado, eu me chamo Hermínio Félix, o famigerado Letra do meu irmão Santa Fé, obrigado meu irmão A favela tá com o famigerado, é um por todos, e todos pelo certo Faz o sinal do paz e amor Se prepara pra bater no paredão, balançando, 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 vá, vá, vá Hermínio Félix, a voz das comunidades do RN O salve salve, a toda nação, que curte o famigerado Gilberto Vasconcelo Sua vida era falar, sua vida era escutar Descia pro meio da quebrada com seu celular, só pra filmar Achando que tinha peito de aço e cabeça maciça pra se proteger Mas além da favela, parceiro X9 tem que sofrer Mas na lei da quebrada, parceiro Abre o olho, cabueta Abre o olho, descarado O certo é o certo E o errado é cobrado Abre o olho, cabueta Abre o olho, descarado O certo é o certo E o errado é cobrado É cobrado, é cobrado, é cobrado Brasilão, é cobrado, é cobrado Abre a cabeça, pegue a visão É cobrado, é cobrado, é cobrado Brasilão, é cobrado, é cobrado Abre a cabeça, pegue a visão Salve salve pra todas as comunidades que tá fechada com Hermenio Félix Felipe Camarão, Mãe Luísa, Xagatá, África, Guarita, Redinha, Pajussara, Dom Pedro Já de Progresso, Vale Dourado, Sarney e Pantanal Sua vida era falar Sua vida era escutar Descia pro meio da quebrada com seu celular só pra filmar Achando que tinha feito de aço e cabeça maciça pra se proteger Mas além da favela, parceiro, X9 tem que sofrer Mas além da quebrada, parceiro Abre o olho, cabueta Abre o olho, descarado O certo é o certo E o errado é cobrado Abre o olho, cabueta Abre o olho, descarado O certo é o certo E o errado é cobrado É cobrado É cobrado É cobrado Vazilão É cobrado É cobrado Abre a cabeça, pegue a visão É cobrado É cobrado É cobrado Vazilão É cobrado Mais uma do meu irmão Santa fé na voz Obrigado meu irmão Tamo junto Quero agradecer a toda rapaziada Que tá com fome gerado O certo é o certo E o errado é cobrado Chegou o tenebroso do RN O alonho pra rapaziada da Redinha Alto da Torre Pajussara Dom Pedro Sarney Vale Dourado Golandim Jardim Lola Igapó Felipe Camarão Planalto Guarita Brasília Teimosa Com a tropa maquinada Que mete rajada Vazilão Pergunta pra quem tu trabalha Pra que que tu trabalha? Nós trabalha pro trem bala Pra que que tu trabalha? Nós trabalha pro trem bala O tá passando O tá passando O trem tá passando Tá passando Tá O trem bala Tá passando O tá passando O trem tá passando Tá passando Tá O trem bala Tá passando No trem No trem Todo mundo no trem E que não pula O trem vai atropelar No trem No trem Por todo mundo no trem E quem não pula, o trem vai atropelar O tá passando, o trem tá passando, tá passando, tá O trem bala, tá passando O tá passando, o trem tá passando, tá passando, tá O trem bala, tá passando Vamos pra toda rapaziada de Vila, de Ponta Negra, Rocas, Manuíza Faz o sinalzinho do paz e amor Faz o sinalzinho do paz e amor Faz o sinalzinho do paz e amor Com a tropa maquinada, que mete rajado O vacilão pergunta pra quem tu trabalha Pra quem que tu trabalha? Nós trabalha pro trem bala Pra quem que tu trabalha? Nós trabalha pro trem bala O tá passando, o trem tá passando, tá passando, tá O trem bala tá passando Tá passando, o trem tá passando Quem não tirar o pé do chão vai tomar o taligado O trem bala tá passando, tá passando No trem, no trem, todo mundo no trem E quem não pula, o trem vai atropelar No trem, no trem, todo mundo no trem E quem não pula, o trem vai atropelar O tá passando, tira o pé do chão Tira o pé do chão, vá, vá, vá O tá passando, tá O trem bala tá passando O tá passando O trem tá passando Representa com fome e charado Eu vou falar Tá dominado Vocês falam Não passa nada Tá dominado Não passa nada Tá dominado Não passa nada Rapazes, já de progresso Extremóis CDR Passo da Pátria Japão Tamo junto e misturado Surra De paredão Um salve, salve pra todas quebradas do RN Emicileno e Hermênio Félix Gilberto Vasconcelos O criador da galadeira Me chamaram no zap Que eu tô depravado A firma do G.A. La Corte tá com mulher pra caralho Olha, olha, essa marra na tropa É envolvida no perigo As piranha do RN Só quer dar pros envolvidos Emine, emicileno Os maloca é envolvido Envolvido Pros trafica tu senta Pros campana tu rebola Vai e senta vai novinha Com a pepeca na pistola Vai e senta vai novinha Com a pepeca na pistola E senta vai novinha Com a pepeca na pistola O que? Senta vai novinha Com a pepeca E agora e agora vai Senta vai novinha Com a pepeca na pistola O que? Senta com a tcheca no bico Vai e quica com a tcheca no bico Sentou pro jacaré E vai senta vai novinha E vai senta pros envolvidos Pros trafica tu senta Pros campana rebola Pros trafica tu senta Pros campana rebola E senta vai novinha Com a pepeca na pistola E senta vai novinha E senta vai novinha Com a pepeca E senta vai novinha Com a pepeca na pistola E senta vai novinha Com a pepeca na pistola Com a pepeca na pistola E senta vai novinha Balançando balançando Vai 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 Pizzaria do Rodrigo A melhor do parque das dunas Tamo junto hein Um alô pra loucos por esvirra Fechadão meu parceiro Um alô pra meu design Igor Graff Fica toda rapaziada Do sarreio tamo junto Me chamaram no zap Disse que eu to depravado Afirma do Zé Alacosta Com mulher pra caralho Ela se amarra na tropa Envolvida no perigo As piranha do RN Só quer dar pros envolvidos Hermínio e Micileno Os maloquei envolvidos Envolvidos E pros trafica tu senta Pus campana e bola Vai Sinta vai novinha Com a pepeca na pistola Oi Senta vai novinha Com a pepeca na pistola Vá 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 Senta vai novinha Com a pepeca na pist… O QUÊ? Senta vai novinha Com a pepeca na pistola O QUÊ? Senta com a tcheca no bico Quica com a tcheca no bico Senta pro jacaré E vai senta pros envolvidos Ou senta com a tcheca no bico Vai Quica com a tcheca no buco, tu sentou pro jacaré e vai sentar pros envolvido Pros trafica tu senta, pro campana tu rebola Pro trafica tu senta, pros campana tu rebola E senta vai novinha com a pepeca na pistola Senta vai novinha com a pepeca na pistola Senta vai novinha com a pepeca na pistola E senta vai novinha com a pepeca na pistola Gela coce, tropa do paizão Noã da BDS Cabeça divulgações Doutor Poeira, Logan Gilma, para eu dou mania Vem novinha cabulosa que eu te boto com pressão Eu vou te levar pro B que vai ser só colocadão É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão Com agressão no pepeca Amorou o equeleto Amorou o equeleto balançando vai Balançando, 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 balançando vai Balançando, balançando vai, balançando vai, 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 vai Repertório da quarentena Vem novinha cabulosa que eu te boto com pressão Eu vou te levar pro B que vai ser só colocadão É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão É só colocadão É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão Com agressão no pepeca É só colocadão Se prepara pra bater no paredão Balançando, balançando vai, 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 vai Puxa o solo Gilberto Vasconcelo Hermênio Félix e Emicilenio se juntou Elas que lutem Ela sente embrasada na peça crumada 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 Já sarro pros irmão e por menor da quebrada É no baile da favela que as novinhas se acabam Os cria tá maluco e os menor na contenção A peça tá na cintura, então pega a visão Ela sente brazada na peça cromada Porra, vambora, elas que lutem Ela sente brazada na peça cromada Porra, balançando, balançando, vá, vá, vá Gilberto Vasconcelos Ela sente brazada na peça cromada Ela sente brazada na peça cromada MC lendo, escrevendo também E eu não sei a receita do sucesso Mas a receita do fracasso É tentar agradar todos Puxa o solo pra bater no paredão Balançando, balançando, vá, 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 vá Pega a visão Já sarro pros irmão e pros menor da quebrada No baile de favela que as novinhas se acabam Os cria tá maluco e os menor na contenção A peça na cintura, então pega a visão Ela sente brazada na peça cromada Ela sente brazada na peça cromada Caralho Ela sente brazada na peça cromada Ela sente brazada na peça cromada Ela sente brazada na peça cromada E o famigerador Surra de paredão Pega a luzão As novinhas tão fazendo o passinho do Jack Chan Fica na posição e mostra teu talimã Fica de quarto danada que tu vai sarrar no grau O passinho do momento é o mobo gafedital O mobo gafedital O mobo gafedital Prepara, concentra e senta em cima do meu O mobo gafedital O mobo gafedital Prepara, concentra e senta em cima do meu O mobo gafedital O mobo gafedital Prepara, concentra e senta em cima do meu Uma pulga e fez o tal Prepara, concentra e senta em cima do meu Maldia, maldia Por essa nem a monega esperava As ovinha tão fazendo o passinho do Jack Chan Fica na posição e mostra teu talimã Fica de quatro danada que tu vai sarrar no grau O passinho do momento é o mobuga e fez de tal O mobuga e fez de tal O mobuga e fez de tal Prepara, concentra e senta em cima do meu O mobuga e fez de tal O mobuga e fez de tal Prepara, concentra e senta em cima do meu O mobuga e fez de tal O mobuga e fez de tal Prepara, concentra e senta em cima do meu O mobuga e fez de tal O mobuga e fez de tal Prepara, concentra e senta em cima do meu Deixa eu ver se eu tá na irmã aí novinha Gigi, maldia, maldia, maldia Por essa nem a bebê Globinho esperava Herminho Félix tá lançando Faz o sinalzinho do paz e amor No pique da pandemia Hashtag fica em casa, faz um vídeo e me marca Sentando chapada no pique da pandemia Hashtag fica em casa, faz um vídeo e me marca Sentando chapada quando liga o paredão Elas se acabam novinha Sentando chapada novinha Quicando chapada novinha Sentando chapada novinha Quicando chapada quando liga o paredão Elas se acabam novinha Se tu já sento chapada, então deixa de besteira Quero ver tu macetando agora pros faixa preta Plos faixa preta É pra tocar na pandemia, pra tocar no lockdown, pra tocar no paredão Gilberto Vasconcelos, trama reggae e voltou No pique da pandemia, hashtag fica em casa, faz um vídeo e me marca Sentando chapada no pique da pandemia, hashtag fica em casa, faz um vídeo e me marca Sentando chapada quando liga o paredão, ela se acabou novinha Sentando chapada novinha, quicando chapada novinha Sentando chapada novinha, quicando chapada quando liga o paredão, ela se acabou novinha Sentando chapada novinha, quicando chapada novinha Sentando chapada novinha Se tu já sentou chapada, então deixa de besteira Quero ver tu macetando agora pros faixa preta Maceta, maceta, porra, maceta, pros faixa preta Maceta, 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 maceta Maceta, pros faixa preta, maceta, maceta Maceta, pros faixa preta É pra tocar no lockdown Pra tocar na quarentena No seu paredão Uma ameaça foi detectada Amor, tá demorando demais esse miojo Eu já tô esfomeada Tenha calma, meu amor, o gás acabou Eu vou cozinhar na madeira Foi cozinhar Miojo pra minha nega O gás acabou Eu não vou ficar na feca Foi cozinhar Miojo pra minha nega O gás acabou Eu não vou ficar na seca Ô novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira Ô novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira Cozinho na madeira Comigo não tem becheira Comigo não tem becheira Cozinho na madeira O gás acabou Eu não vou ficar na seca Foi cozinhar Me ujo pra minha amiga O gás acabou Eu não vou ficar na seca O novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira O novinha Eu não tô de brincadeira Se o gás acabou Eu cozinho é na madeira Cozinho na madeira Cozinho na madeira Cozinho na madeira Cozinho na madeira Comigo não tem becheira Cozinho na madeira 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 Eu cozinho na madeira, eu não gajo não viu, o gajo tá caro Mas meu amor você quer não gajo na madeira Eu quero na madeira amor Então se eu cozinho eu posso comer também Se eu cozinho eu vou Depare com seus homens, meu anjo As panela queimou amor Hermínio Félix É pra bater no baridão Você tá demais meu novinha Eu vou botar você na linha Passa lá em casa Sabe de resolver da melhor forma Danada Ela gosta dos maloca Ela gosta dos quebrada Toma pirocada na pepeca sua danada Toma pirocada na pepeca sua danada Toma pirocada na pepeca sua danada Sua safada Toma pirocada na pepeca sua danada Toma pirocada na pepeca sua danada Sua safada Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela vai na vibe E dá um tiro aqui no brite Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela vai na vibe E dá um tiro aqui no brite Ela vai na vibe Puxão de cabelo que ela gosta Tapa na bunda e murro nas costas Toma murrinho, toma sua gostosa Toma murrinho, toma sua gostosa Toma murrinho, toma sua gostosa Sua gostosa Toma murrinho, toma sua gostosa Toma murrinho, toma sua gostosa Molo pra toda minha comunidade do alto da torre Molo pra rapaziada da guarita A rapaziada de Mãe Luísa Tamo junto daquele jeito Molo pra toda rapaziada do Sarney Alô rapaziada de Brasília, tem moda? Tamo junto Rapaziada do Jacques Lola Ela gosta dos maloca Ela gosta dos quebrada Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Sua safada Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Sua safada Hoje ela tá embrasada Uísque, lolol e bala Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Su-a-sa-fada Toma pirocada na pepeca, sou danada Toma pirocada na pepeca, sou danada Su-a-sa-fada Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela vai na vibe E dá um tiro aqui no brate Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela vai na vibe E dá um tiro aqui no brate Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela aceita na vibe Ela quica na vibe Ela vai na vibe Ela vem na vibe Ela aceita na vibe Ela quica na vibe Ela vai na vibe Ela vem na vibe Quica, quica, bala, bala Puxão de cabelo que ela gosta Tapa na bunda e murro nas costas Toma murrinho Toma sua gostosa Toma murrinho Toma sua gostosa Toma murrinho Toma sua gostosa Su-a-gostosa Toma murrinho Toma sua gostosa Toma murrinho Toma sua gostosa Toma murrinho Joga a mão pra cima Só quem ama sua favela e faz o sinalzinho do paz de amor Pou Malou pra toda rapaziada aí do passe da pátria Rapaziada do Japão Eu vou botar você na linha, viu novinha Se prepara pra bater no paredão Toma que toma vá vá Toma que toma vá vá Pra bater de todos os lounge de Natal Malou pro Colômbia O Xixia O Mursa O Tacho Marral e pro Ruka Hoje o lounge tá lotado e cheio de perereca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Pega no cano do Nardilê Que eu vou botar em você Então bota, 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 bota Bota, 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 bota Surra gostosa Cê tá demais viu novinha Eu vou botar você na linha viu Só agradece viu gostosa Se prepara pra bater no paredão Balançando 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 vá vá Surra de paredão Hoje o lounge tá lotado e cheio de perereca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Sou perereca, sou perereca E as novinha jogando a pepeca Sou perereca, sou perereca Pra bater no paredão vá 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 Pega no cano do Nardilê Que eu vou botar em você Bota, 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 bota Assim me representarei Faz o sinalzinho do paz e amor Pô! Faz o sinalzinho do paz e amor Pô! Faz o sinalzinho do paz e amor Pô! Cê tá demais, minha novinha cabulosa Cê tá danada Sua safada Falou pros meus patrocinadores Pistaria do Rodrigo Galá de Mavacá Salão Chilo Bugway Loucos por Espirra A melhor 9157 que roubou meu coração O maloca tá ligeiro nessa bunda de oitão E brota aqui no baile e prepara pra tirar Tá, 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 tá Brota aqui no baile que o maloca vai sarrar Tá, 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 tá Mostra pro seu ex Que você tá demais Joga a bunda pra trás Joga a bunda vai Joga a bunda pra trás Joga a bunda vai Joga a bunda pra trás Joga a bunda vai Cê tá demais, joga a bunda pra trás, joga a bunda vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda vai Cê tá demais Minho Félix, é pra bater no paredão Porra, é pra bater no paredão Caralho, é pra bater no paredão Porra, é pra bater no paredão Caralho, é pra bater no paredão Porra, é pra bater no paredão Caralho, cê tá demais, viu novinha 9157 que roubou meu coração O maloca tá ligeiro nessa bunda de oitão Brota aqui no baile e prepara pra tirar Tá, 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 vambora Brota aqui no baile que o maloca vai sarrar Tá, 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 tá Mostra pro seu ex que você tá demais Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Cê tá demais Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, joga a bunda, vai Cê tá demais Eliminio, Félix, é pra bater no paredão, porra É pra bater no paredão, caralho Uma roupa toda, minha comunidade do Pajussara Rapaziada do Dom Pedro Tamo junto a toda comunidade do Sarney Um alô pra rapaziada de Brasília Teimosa Tamo junto a toda rapaziada de Felipe Camarão Hermínio Félix chegou A rapaziada da comunidade joga a mão pra cima E canta com o Fobi Gerardo aí Geral, Geral, representa aí Eu vou falar, tá dominado Vocês falam, não passa nada Tá dominado Não passa nada Tá dominado Não passa nada As alvinhas da favela Joga a bunda de rachada, porra Joga a bunda de rachada, joga a bunda de rachada Que porra Essa joga a bunda de rachada, joga a bunda de rachada Joga a bunda de rachada, joga a bunda de rachada Joga, joga, vá, vá, vá Bunda, 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 bunda Vá, 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 vá Joga a bunda de rachada, joga a bunda de rachada Que porra é essa? Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada Joga a bunda de rajada O Hermênio tá mandando Não passa nada O RN tá mandando Não passa nada E a sovinha da favela, joga a bunda de rajada A sovinha da favela, joga a bunda de rajada Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada Joga a bunda então, bunda, 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 vá, 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 vambora Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada, vá, 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 vá Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada Uma alopadora rapaziada de Manoisa, Panalto Rapaziada de Vila de Ponta Negra, Rocas Rapaziada de Estremóis, rapaziada de Pompastor, Ribeira Eu vou falar, tá dominado, vocês falam, não passa nada Eu vou falar, tá dominado, vocês falam, não passa nada Tá dominado, não passa nada Tá dominado, não passa nada Eu só vinha da favela, joga a bunda de rajada, vá, vá Joga a bunda de rajada, joga a bunda de rajada Que bom, é E o Hermênio tá mandando Não passa nada O RN tá mandando, não passa nada E a sopinha da tabela, joga bunda de rajada As novinhas do Igapó, joga bunda As meninas da redinha vai Joga bunda de rajada, joga bunda de rajada Hermínio Félix chegou, aumenta o paredão Deixa só o meu caralho, vambora Joga bunda de rajada, joga bunda de rajada Bunda, bunda, vá, vá, vá Joga bunda de rajada, joga bunda de rajada Joga bunda, faz o sinalzinho do paz e amor 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 Xeraca!